Olá, fera! Aqui nós temos a configuração a 0 graus Celsius, que é a configuração inicial. Aqui nós temos o comprimento inicial da barra B e aqui nós temos o comprimento inicial da barra A. Logo de cara, a gente já tem como relacionar os dois, porque olha só, essa barra P está na horizontal. Isso quer dizer que o LB, que é maior, o L0B, é 30 centímetros mais o L0A, concorda? A gente já tem como equacionar isso. O L0B é o maior de todos, é o L0A somado 30 centímetros. A gente já está deixando tudo aqui em centímetros, a nossa resposta final vai sair em centímetros. Ele quer saber justamente isso, quem é o L0B e o L0A, aqui é a 0 graus Celsius. Ele quer que a barra P permaneça horizontal a qualquer temperatura. Então pensa comigo, se por acaso a barra A e a barra B ficarem no final com o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, você concorda que se a barra B e a barra A ficarem com o mesmo tamanho, devido ao desnível, essa barra P vai entortar e não vai ficar na horizontal. Beleza, então a gente não quer que no final a barra B e a barra A fiquem com o mesmo tamanho, porque se eles estiverem com o mesmo tamanho, a B e a A, a barra P vai ficar inclinada e ele não quer isso. Então como é que a gente vai garantir que P fique sempre na horizontal? A equação da questão, além dessa aqui de cima, é a seguinte, para que ela permaneça sempre na horizontal, o que B crescer, A vai ter que crescer a mesma coisa, porque se a variação do comprimento de B foi igual à variação do comprimento de A, o que um crescer, o outro cresce a mesma coisa, essa barra P vai permanecer sempre nessa configuração inicial, concorda? Então o comando da questão é esse aqui, o que o A cresce, o B vai crescer a mesma coisa, é com essa equação que a gente vai resolver a questão, tranquilo? Outro tipo de questão, pode ser que a gente precise dizer que o comprimento final é que são iguais, mas nessa não, porque ele quer que P fique na horizontal, entendido a ideia? Ótimo, então vamos lá, vamos colocar ali, quem é o ΔL? A gente já tem uma fórmulazinha pronta para ΔL, é o L0, coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. O ΔLB é o L0B, coeficiente de dilatação de B, vezes a variação de temperatura. Repare que essas duas barras A e B e P também, na verdade o sistema todo, está junto, no mesmo ambiente. Então, a variação de temperatura que um sentiu, o outro vai sentir exatamente a mesma variação. Como aqui nós temos um termo do lado esquerdo e outro termo do lado direito, os dois termos têm o mesmo número que é Δθ, a gente já pode cortar, o Δθ são iguais. Então, a gente já pode concluir aqui, ó, que o L0A vezes o alfa da barra A, ele nos deu aí, ó, a barra A tem alfa de 2.4, 10⁻⁵, ó, 2.4, 10⁻⁵. É o L0B vezes o alfa de B. O alfa de B, ele deu aí que é 1.2, 10⁻⁵. Então, a gente vai cortar aqui, ó, o 10⁻⁵ com o 10⁻⁵. 1.2 corta com 2.4, aqui fica 2. Então, nós temos a seguinte relação, o L0B dá o dobro do L0A. Sendo que a gente tinha montado aquela equação lá em cima, ó, agora a gente vai jogar uma na outra. L0B é 2L0A. Vamos jogar lá, ó, L0B, 2L0A é igual a L0A, tô só repetindo o resto, mais 30. Passamos pra cá, 2L0A menos L0A dá L0A, é igual a 30 centímetros. Nós já temos nossa primeira resposta. No início, a barra A tem comprimento de 30 centímetros. E a barra B no início, L0B, tá aqui a equação, é o dobro do L0A, portanto, 60 centímetros. Com isso, a gente conclui. Repare que a barra A, por ter um comprimento menor no início, lembra da fórmula, né? L0αΔθ. Então, se a barra A tem um comprimento muito pequeno no início, ela vai ter que ter um α maior pra poder compensar e acabar tendo a mesma dilatação. Entendeu a ideia, né? Então, mesmo que ele não tivesse dito aí quem é quem, qual barra é qual, porque ele diz lá no início, a barra A é de alumínio e a barra B de ferro. Se ele não tivesse dito isso, a gente tinha que saber, porque dá pra gente intuir isso. De que forma? Nessa questão, a gente quer que eles dilatem a mesma coisa. Como a dilatação depende do comprimento inicial, a barra B vai sair na frente, vai ter uma vantagem, porque tem um comprimento inicial maior. Então, ele vai ter que ter um coeficiente menor. Então, dos coeficientes aí, o menor tinha que ser A de B, pra poder compensar e acabar que A e B fiquem com a mesma dilatação. Mas essa questão simplificou um pouco mais a vida da gente, já dizendo quem é quem. Um forte abraço e até a próxima! Tchau!